Fala galera, louca pelos carrinhos Hot Wheels assim como eu, olha nós aqui de novo para mais um videaço pesadaço e muito mais muito felizaço aqui no canal galera Seguinte mano, eu venho recebendo muitas perguntas, Hulk, esse Hot Wheels valoriza, vai valorizar, eu posso comprar essa miniatura e tal e aquelas paradadas todas Mano, eu vou explicar sobre esse tema para vocês nesse vídeo, beleza? Então espero que eu consiga esclarecer essa dúvida aí que vários de vocês tem, beleza galera? Lembrando que o que eu vou falar nesse vídeo aqui é porque eu vendo miniaturas, então ao longo desses anos aí a gente consegue adquirir algumas práticas aí sobre esse tema Então eu vivi isso daí que eu vou falar para vocês nesse vídeo, beleza? Então pode confiar no que eu vou falar, tranquilo galera? É isso, mas ó, antes da gente iniciar o vídeo aqui Eu quero pedir para você mano, que ainda não faz parte do canal, quero pedir para você se inscrever aí mano e já chegar deixando aquele likezão pesado Porque esse vídeo é meio polêmico, beleza? Já se inscreveu aí? Deixou o likeão também? Então vambora que eu vou explicar tudo sobre isso para vocês Bom, vamos lá mano, a verdade que ninguém te contou, mano, aqui eu só trago verdades nesse canal É o seguinte, é que nem eu e nem ninguém sabe qual Hot Wheels vai valorizar Espera um pouquinho, só para vocês entenderem, o que a gente tem é um achismo, mano Eu acho que essa determinada miniatura vai valorizar, vou te explicar porquê Às vezes você compra uma miniatura por ser um modelo bonitinho, um modelinho com a galera que é ali no momento, tal, não sei o que Ah, vou comprar esse aqui, vou dar um exemplo do Bambobi, né? Que foi um Fusca bastante procurado aqui nesse ano 2024 Por que que ele tá sendo bem alto, né? O valor dele, tá sendo comercializado no valor alto Porque saiu poucas, né mano? Você não acha muitas unidades ali nas gôndolas Então alta procura e o produto em quantidade pouca no mercado faz com que a miniatura valorize Então é isso, mano, só você entender, ó Mano, ter alta procura, isso daí vai fazer a miniatura valorizar Quando ela começa a sumir do mercado, ela valoriza Agora, o porquê que ninguém tem certeza que valoriza Ainda nesse caso do Bambobi Vamos supor que a Hot Wheels coloque ele novamente em outro lote Ah, vamos supor lote A aí, 2025 A Hot Wheels vai e coloca o Fusquinha Bambobi Acabou, fi A valorização da miniatura acabou Então, vou dar exemplos pra vocês aí De miniaturas que valorizaram e o porquê dela ter valorizado Um Bugatti antigo, que tem vermelho, tá bem caro Simpsons Rosa, também tá bem caro Fusquinha Herb, também tá bem caro Tô falando só de mainlines, tá galera? Depois a gente entra nos RLCs Então, essas miniaturas estão bem caras por quê? Porque não foram relançadas Você quer ver o preço do Simpsons Que tá em torno de R$120, R$150, a mainline Você quer ver derrubar? Se a Hot Wheels relança Vamos supor, ah, 2025 Lote B A Hot Wheels foi lá e colocou o Simpsons Rosa Derrubou, velho Derruba o preço, vai lá embaixo Isso aí pode ter certeza E não adianta o cara falar Ah, mas o meu é o antigo Mano, é a mesma miniatura É a mesma miniatura Você vai ficar com o seu antigo aí de R$120, conto E a galera vai comprar aí nas gôndolas de R$20, pode ter certeza Então, galera, tem que ficar muito ligeiro com isso aí Com informações Ah, determinada miniatura vai valorizar É um achismo Pode ser que valoriza, sim Mas certeza ninguém tem A única certeza que a gente tem da miniatura Que ela vai se tornar cara São miniaturas que agora eu vou entrar no tema aí, né Que são os RLCs Aquelas miniaturas limitadas Que saem poucas, né O que é sair poucas, Hulk? Mano, saiu mil unidades Igual agora a recente Saiu um rondinha Não sei se foi da convenção, não lembro Mas saiu um rondinha em mil unidades Essa miniatura não é que ela vai valorizar Ela já saiu valorizada Por que, Hulk? Não que o cara pagou um preço muito alto lá Mas pela dificuldade de ter E pela quantidade baixas de unidades aí no mercado Você imagina só Saiu mil unidades Mano, mil unidades pro mundo todo Imagina Quem tem Quem quiser, né, mano Essa miniatura Terá que pagar o preço, né Então é isso que faz A miniatura se tornar rara Ou super valorizada É, galera, é isso aí Talvez você tenha sido enganado Há vários meses aí Vários anos até, eu digo Né Mas a verdade é essa, mano Ninguém sabe as miniaturas que vai valorizar Vou dar outro exemplo Que várias pessoas se lascou Ah, Skyline Skyline é massa, né Todo mundo quer o queridinho do momento Skyline, Porsche São modelos aí que a galera toda quer Tá Vamos lá Vamos lá Skyline Legends Eu conheço gente que comprou caixas, mano De Skyline Legends Ah, vai valorizar Vai valorizar o fumo, rapaz A Amazon pegou Colocou lá baratinho no site dela Acabou, fi Com Legends Outro também Honda S2000 Legends também A galera Ah, vai valorizar Vou pegar um monte Se lascaram Se lascaram, fi Porque Chegou lá na Amazon Lá Teve uma época que tava vendendo Acho que R$86,00 a unidade Mano Acabou Acabou com a miniatura Acabou Então Tá aí as provas, né Eu sei que alguém pode E me merda Que não sei o que Pá, pá, pá Mas, mano Pare e pense Dá uma refletida aí No que eu tô falando pra vocês Se faz sentido Ou não, mano Eu vendo miniatura, velho Eu sei como é que é E Eu não acho legal Ficar vendendo informações mentirosas pra vocês, então a verdade é essa, mano ninguém sabe os Hot Wheels que de fato vai valorizar ninguém tem certeza disso entendeu, galera? Então, mano, não é aquele Hot Wheels que você brincava quando você era criança que tá todo lascado todo riscado aí que é raro, não, mano, não é porque a miniatura é antiga, ela se torna rara ela pode até se tornar rara, né, porque não acha mais porém, não vai ter um alto valor de mercado, mano, tem gente que me manda umas fotos das miniaturas, ô, quando eu era criança eu tinha essa miniatura aqui e tal não sei o que, ela é rara, né, não sei o que, não sei o que, mano não é, velho, não é, ninguém vai querer essas miniaturas ainda mais que quando você era criança você arranhou a miniatura toda, como é que a pessoa vai pôr isso na coleção então é isso, galera, mano, eu espero ter ajudado vocês aí a sanar essas dúvidas mano, alta procura no mercado e poucas miniaturas pra venda, e isso faz com que você suba o preço da miniatura, beleza? RLC, qual que valoriza, Hulk? os que foram produzidos poucas unidades mil, dois mil, até seis mil unidades isso aí faz com que o RLC se torne raro trinta mil unidades, mano, não é raro não é raro, você vai achar aí mais fácil, né tem alguns RLCs aí que até subiram bastante o preço, mas é bem difícil mesmo, galera, os que tem poucas unidades, que são os que mais valoriza, tranquilo? então é isso, mano o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado aí não esquece, mano, deixa o like pesadão e quer adquirir RLC? é bem simples, mano é só você ir no meu grupo, mano você tá perdendo demais se você não ir lá participar do meu grupo lá tem vendas, tem ações que a gente abre no sábado, fecha no sábado mesmo dezenas de colecionadores aí já foram premiados lá então corre, tá no primeiro link aqui embaixo na descrição combinado, galera? aguardo vocês lá, hein, mano fiquem todos com Deus não esquece de se inscrever aí no canal até a próxima aí fui! fui!